O que é o trabalho que nós estamos a fazer? Também a semana passada jogámos com 5 portugueses, este ano iniciámos o jogo com 4. Estas coisas agradam-me neste momento mais do que pensar nessas questões. Uma chamada em qualquer seleção dos seus países é sempre consequência do trabalho que é feito aqui. E o Ruben é qualquer jogador. Sabe se não tiver rendimento aqui, o primeiro passo a se fazer é se calhar sair e depois saindo daqui dificilmente vai a qualquer lado.